O Grande Oeste agora, porque a Cláudia falou dessa briga de bar que terminou com morte já nessa madrugada, e na noite de domingo, né, o Diego Antunes, lá em Modelo também, uma briga em bar, golpe de faca pra lá e pra cá, e uma pessoa não resistiu aos ferimentos. Diego, uma ótima noite, bom início de semana, informação ao vivo no Cidade é contigo. Olá, uma ótima noite a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham, pois é, esse fato lamentável aconteceu no município de Modelo, o pessoal estava confraternizando em um bar ali, jogando sinuca, quando essa vítima, né, que tem 28 anos e foi identificada como Alexandre Wagner Vargas, acabou sendo atingida por pelo menos 10 facadas. Conforme as informações preliminares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados até o local, mas a vítima já estava em óbito, e aí, no segundo momento, a Polícia Civil e também a Polícia Científica estiveram ali pra colher as informações, alguns detalhes com relação a esse homicídio. O delegado Rodrigo Moura, responsável pela Divisão de Investigação Criminal, que é quem preside essa investigação a partir de agora, ressaltou que, de fato, uma execução, pelo menos 10 facadas atingiram essa vítima, claro que é necessário o relato, o relatório final da perícia, mas, a princípio, 10 facadas, com base também em testemunhas que estavam ali no bar jogando sinuca com a vítima e, segundo informações, o autor, ele chegou no local em um veículo, acabou, então, descendo, foi direto pra vítima, começou a desferir as facadas de imediato, sem verbalizar nada, e aí, depois, fugiu a pé, abandonando o carro que deixou no local. Aí, essa perícia também foi feita nesse veículo, mas outras informações não foram repassadas para não atrapalhar essa investigação que ocorre agora com base no trabalho da Divisão de Investigação Criminal. Zanotto. Certo, Diego.